Por que meus pães sem glúten racham em cima quando estão dentro do forno? Tá? É por que que os pães sem glúten racham em cima quando estão dentro do forno? Olha só, nós temos algumas possibilidades para que aconteça esse tipo de problema com o seu pão sem glúten. Primeiro, primeira coisa que pode ocasionar esse tipo de resultado. Excesso de fermento na massa, tá? Quando eu tenho excesso de fermento na massa, a minha massa pode não ter a estrutura de proteínas ali, de liga, de elasticidade forte o suficiente para suportar tamanho crescimento da massa. Por que? Porque se eu tenho muito fermento, ela vai fermentar muito rápido dentro do forno. Se eu não tenho uma estrutura boa e firme ali, eu vou ter o rompimento dessa massa. Então uma das opções é o excesso de fermento na massa, tá? Fermento biológico na massa de pão e aí ele racha em cima. Outra possibilidade, temperatura em excesso aqui em cima. Ou, na verdade, você pré-aquece, por exemplo, com as duas resistências ligadas. Quando eu tenho alta temperatura dentro do forno e eu coloco o meu pão sem glúten lá dentro, ele vai crescer rapidamente, concorda? Por que? Porque quando o meu fermento entra em contato com o calor, ele vai dar o último, né? O último suspiro ali, vai dar uma fermentada boa no seu pão. Então, mais uma vez, se eu tenho um forno muito quente, mesmo com a quantidade correta de fermento na receita, ele pode rachar também, tá? Outra coisa, eu liguei a resistência superior do meu forno. Eu tô pré-aqueci meu forno com a resistência superior também ligada. E aí, quando eu coloco meu pão pra assar, ele vai crescer, vai expandir, já pode rachar por conta desse crescimento rápido. Mas nós temos outro problema. Quando eu tenho muita temperatura em contato com a superfície, eu resseco essa superfície, concorda? Eu vou evaporar todo o líquido que tá ali na beiradinha do meu pão. Quando acontece isso, eu formo a casca, tá? Se eu formo a minha casca muito rápido e meu pão ainda não terminou de crescer, quando eu enrijeço essa parte aqui, meu pão expande e ela vai fazer o quê? Abrir. Então, eu posso ter uma rachadura por causa disso também, tá? Excesso de temperatura na parte superior do pão. E aí, uma outra coisa que está associada a isso é o excesso de umidade na massa. Nossa, mas umidade por quê? O que tem a ver, né, a água com a rachadura? Tem a ver que quando eu tenho mais umidade na massa, o meu fermento, ele fermenta mais a minha massa. Ele faz crescer mais a minha massa, tá? Eu posso ter uma hiperfermentação. Então, quando acontece isso, quando eu tenho excesso de umidade na massa, eu também posso ter um crescimento mais abrupto. E isso pode causar, né, esse tipo de rachadura em cima do seu pão. E aí Legenda Adriana Zanotto